eventos aí J-League, Liga Turca, Mexicana agora só por região só são por região vocês tem alguma informação disso aí? é o seguinte vai, fala Rafa isso daí eu vi no Twitter um cara comentou, né? ah galera, os eventos continuam porém estão sendo regionalizados aí eu fiquei assim, com essa dúvida pô, será e tudo os caras ainda estão fazendo regionalizado porque a gente tem o do Brasileirão aí na live do Léo, um inscrito dele, chamado Malvinuru, que é uruguaio ele falou ô galera, enquanto vocês estão jogando aí do Brasileirão aqui só tem o National Teams Portugal também Portugal também está com o National Teams aí foi assim, aí foi que a gente teve essa confirmação de que esses eventos eles continuam porém regionalizados lá no México Liga Mexicana lá no lá no Japão J-League aqui no Brasil Campeonato Brasileiro então assim mas são só essas regiões, né Rafa? é porque praticamente vai o engraçado que Portugal tem a Liga 1 e eles não usam vai, vai o National Teams e Portugal se eles têm a Liga licenciada licenciada é, na França que eles têm a Liga licenciada também entendeu? então assim é o Tox inclusive aí no no chat aí falou vou até botar na tela aqui em Portugal nunca mais veio nada desses eventos eu gostaria de saber é o que eu vou fazer com as cartas do Brasileirão e agora as outras é justamente uma das críticas que eu fiz foi por exemplo eu tenho vários jogadores japoneses da Liga Mexicana da própria Liga Turca a Liga Turca também está está lá na Turquia só na Turquia então assim é a crítica que a gente faz tá? por que ela não traz esses eventos para o Global? porque se ela traz todos esses eventos para o Global eu tenho certeza que ia ter muito conteúdo para a galera ficar girando durante a semana aí por exemplo Liga Mexicana trazer as cartinhas Liga Turca para a galera investir mas infelizmente a Konami continua com aquele problema de traz um conteúdo mas o conteúdo é não vamos dizer fraco o conteúdo não te envolve você vai lá e poucas partidas você resolve tudo então assim esse para mim é um dos maiores problemas hoje da Konami e mais uma vez ela não veio a público falar tipo assim ela poderia mandar um aviso galera tendo em vista dar aquela desculpa dela colocar lá os eventos agora serão temais por regiões galera do Brasil vocês terão um brasileirão galera da Turquia o evento da Turquia e tudo mais então assim é um problema que eu vejo que ela vai ter que resolver por quê? porque senão ela vai deixar cartas nos nossos clubes sem nenhum tipo de digamos de uso em tese porque a gente montou times dessas ligas justamente visando o quê? visando tais competições que sempre vinham e agora sem elas virem aí a gente vai ficar lá muitas vezes ocupando espaço com cartas que a gente não vai usar passar a bola aí para o Fabião e levantar na verdade não serve para nada mais vai igual o Play of the Week lá tem o Gabriel Sara do Galatasaray não sei se vocês viram vai usar onde não vai usar essa porra não sei que tu seja iniciante seja a primeira box que você rode e que você vai jogar ali mas você não vai usar você não vai usar essa porra hoje em dia os times nos rankings tudo bem tem uma galera que joga com o time mais na moral mas a maioria é time torano todo mundo duplo ímpeto já então tem que sei lá se não tem se agora é regional que tenha direto e que seja um outro tipo de torneio porque já é um segundo ano com essa porra de uma vitória e uma vitória é muito chato muito chato para mim sei lá se não voltar a porra do match day que a gente fala toda semana aqui esse torneio e água de salsicha e as próprias cartas né porque como o Rafa falou não tem por que pegar a porra das dos contratos selecionados para que cara você pega a intenção do brasileirão você vai lá rápido o brasileirão e já era às vezes você está acabando usando por conta de vencimento né e outra e outra essas cartas especiais que a galera pegou o que que muita gente vai fazer com essa informação aí que a gente trouxe vai pegar e dispensar e vai virar o que token para ímpeto porque elas são especiais então elas não são para ímpeto é verdade tudo agora é ímpeto e aí e aí o que que vai acontecer infelizmente cara a gente vai ficar restrito aos jogadores do brasileirão só que aí eu volto aí eu faço uma pergunta aí se todos podem responder que eu acho bem legal se ela está querendo regionalizar os torneios por que que ela não senta não senta e faz já que ela vai regionalizar o brasileirão por que que ela não faz um brasileirão que nem ela fez na liga mexicana que ano passado deu vaga para o mundial o campeão de um torneio mexicano lá da liga mexicana mas isso aí não é o local não ela não fala ainda sabe a gente mostrou tinha lá que é o local não tinha o local mas será que vai ser esse é o problema porque tem o torneio da J-League tem o torneio da Tailândia né tem o torneio da Itália e tem o torneio brasileiro que vai ser agora mês que vem o E-Brasileirão não sei vai ser dezembrão não chegou o E-Brasileirão assim a princípio seria em novembro mas o assunto meio que morreu pelo menos assim para mim para mim não sei seria em novembro final de novembro posso buscar essa informação aqui então aí passa aí o professor que acha também e aí professor o que você acha sobre essa parada dos eventos que falam olha primeiramente assim vocês falaram das cartas que o pessoal vai utilizar apenas para pegar tokens vou dar só uma dica rápida aqui não sei como vocês chamam ele mas Ozyman ou Ozyren que está na box da Turquia é nível épico então se vocês pegarem essa carta não dispensem vale muito a pena utilizar ele é muito bom mesmo tanto aéreo quanto na velocidade aceleração chuta muito bem as outras cartas são dispensáveis na maioria o que acontece a economia vai mandar essas cartas e como falaram o pessoal vai fazer só ou vai pegar essas cartas só para pegar token porque normalmente ela está mandando esses eventos para a gente pegar token cara dá quatro tokens aleatórios você vai falar quatro tokens aleatórios aí tem que dispensar uma carambada de jogadores para poder pegar um ímpeto para escolher tá ligado você vai meter cem cem tokens muita gente não tem nem dez tokens o rapaziada que está começando agora tem uma dificuldade muito grande para conseguir os eventos eles são chatos para fazer chatos eles são chatos na minha opinião são muito chatos eu não consigo fazer os eventos eu só faço evento de moeda rapaziada tem evento de moeda eu faço não faço evento não faço não quero token não me serve para nada de verdade eu tenho uma outra carta ali que é que é em peito duplo mas não pega o token porque o evento é chato de fazer o offline é chato o online é chato você vai chegando online para jogar a rapaziada quer tumultuar não joga direitinho é gaiola dentro é tenta derrubar no evento fala cara é um evento para ganhar um token tu está tu está zoando um evento para ganhar um token por isso que é chato então surgiu a pesquisa da Konami ah os eventos são legais eu coloco o evento é uma bosta o evento é chato de jogar tanto offline quanto online não dá para jogar então realmente se for fazer essas paradas de regionalizar cada liga para cada país exato aí eu acho que seria até mais legal porque você conhece os jogadores ali né lógico a gente que acompanha futebol a gente conhece o mundo inteiro mas o pessoal não acompanha a liga do Brasil como é que faz você acha que os caras vão saber quem é o Léo Pereira do Flamengo vai saber quem que é o Romero do Corinthians os caras não querem saber Yuri Alberto e as cartas do Brasileirão normalmente são muito ruins rapaziada são muito ruins pode falar bastante não que eu ia comentar e até um erro da Konami em cima do que você falou realmente os gringos não vão conhecer muito por exemplo o gringo vai conhecer o Felipe Matheus do Criciúma o gringo vai conhecer sei lá o maluco lá o Matheus Gonçalves do Vitória e aí ela falha não trazendo por exemplo ela já trouxe por exemplo o Paie que é um cara conhecido internacionalmente o Flamengo com o Davi Luiz que não tem ainda a licença mas é um cara conhecido internacionalmente o Fluminense chegou agora o Marcelo é que sumiu mas o ele tava no Flamengo mas o Flamengo que sumiu depois o Marcelo que vai sair do Fluminense tá negociando a rescisão mas é um jogador conhecido o São Paulo o Caleri que é um cara conhecido também não veio o Caleri não o Gustavo tem o Caleri não? não veio não veio não veio tem a cartinha dele mas não veio o especial não o Arboleda que é conhecido só o São Paulo foi o Arboleda é o Lucas e o o Lucas é o Lucas o Lucas conhecido então assim todos os clubes brasileiros se você for pegar tem pelo menos um jogador que chama muita atenção o próprio o próprio Criciúma o Bolace o Bolace é conhecido no mundo inteiro então assim falta um pouco também da própria Konami dela entender e trazer esses jogadores porque eu tenho certeza que a galera vai consumir eu tenho certeza que o Fluminense vai consumir o Atlético Mineiro eu já vi vários amigos portugueses perguntando por que não tem um Hulk o Hulk é um cara muito bonito do lado já veio não, já veio o Hulk foi o primeiro que veio só que ele não foi o primeiro ele não foi o jogo quem é igual eu eu tenho o Hulk no PC no PC e eu acho que eu tenho no Playstation também eu tenho ele mas eu tenho no PC o Carta do Hulk que é bom que é bom 95 de overall bom pra caralho é louco então assim falta também aí vem aquele ponto passar de volta o professor aí falta aquele ponto também da Konami dela dar aquela valorizada no próprio ativo dela porque o Brasileirão hoje é uma das fora do eixo do eixo Europa é a maior liga não tenho dúvidas que fora do eixo Europa bate tem a Arábia Saudita né que é e tudo mas cara o Brasileirão em questão do que os gringos vem os gringos gostam muito da liga brasileira ainda mais com esses atrativos de grandes jogadores indo pra cá então esse é o problema a própria empresa não traz os atrativos da liga e é porque por exemplo eu falei do do Paier Felipe Coutinho o próprio Flamengo aí o Arrascaeta que os gringos conhecem e tudo o cara o Botafogo mesmo com o Igor Jesus e o Luiz Henrique estão até na seleção então falta um pouco dessa profundidade pra Konami de fazer uma análise melhor uma análise melhor do produto que elas têm que eles têm com o Brasileirão porque eles trazem por exemplo jogadores do mês que os caras desculpa alguns não foram destaque lá que estão naquela box lá desculpa não foram destaque o Gio de Rios não foi destaque no Brasileirão mas aí passa a botar a bola já é o problema dá licença deixa eu reparar depois eu falo é que é o professor ainda o professor ainda mas vai continuar né vou dar o seguir esse Guilherme de raciocínio do Bastem referente às ligas o Brasileirão se você for pegar quantos times tem disputando o título basicamente você coloca aí por exemplo quatro times muito fortes ali em cima e quem diria o Fortaleza está ali perto aí você tem o Internacional chegando lógico que o time que está brigando ali Botafogo e Palmeiras você tem muitos times fortes a Liga Brasileira pra mim com opinião minha rapaziada é uma das ligas mais fortes do mundo por que eu falo isso? tirando a Liga Inglesa que tem vários times que eles jogam muito certinho eles respondem taticamente absurdamente assim muito bem as outras ligas se você for pegar a Liga Espanhola a gente tem Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid e às vezes chega um ou outro ali um Valencia às vezes um Atlético de Bilbao está chegando ali mas não ganha quem ganha Real Madrid é o Barcelona aí tu pega a Liga Inglesa ali é onde tem mais times tu pega a Liga Italiana são o que? três ou quatro times também? pô tu pega o time o Campeonato Brasileiro você tem dez times potencialmente grandes pra ganhar o Campeonato né? você vai pegar Flamengo Palmeiras o Botafogo agora você pega Corinthians tá muito mal meu Corinthians tá difícil mas aí você tem muito time bom cara e a Konami não dá o devido valor a isso então as cartas que ela manda e a Liga ela manda tipo a cada quanto tempo aí? cada 15 ou 20 30 cada mês ela manda Liga então não tem aquela relevância pra gente fica chato e aí os jogadores que vêm são jogadores que nem o Basti você falou não foram nem os melhores nos seus clubes quanto mais na Liga aí tu tá de sacanagem tu pega um jogador às vezes veio aí aquele pack do Corinthians que teve Yuri Alberto teve Wesley que hoje tá jogando no time do CR7 então só que algumas cartas são boas e as outras a gente vai fazer o que? Tolkien virar Tolkien porque é muito difícil de você jogar com cartas brasileiras eu vou falar porque na minha live lá me desafiaram a chegar na terceira divisão com o time só de BR cara mas é muito difícil é muito difícil porque as cartas elas o equilíbrio é ruim a velocidade não é tão boa o domínio não é bom aí se finaliza bem aí não tem muito drible não tem velocidade você fala cara ou é um ou é outro eles não dão o devido valor aos brasileiros as cartas brasileiras são ruins mesmo são bem ruins e aí